Só um teste, diretamente da zona leste, é o P7 Ela tá filmando o baile e ela sabe disso Não pode me filmar porque eu sou envolvido Mas ela é minha fã e quer deixar registrado Me filma pelo teto espelhado do meu quarto Me filma te empurrando Eu acho que a menina vai perder a oportunidade da P7, né filha? Logo agora que ele tá estourando Que ela vai poder falar Eu dei pro P7 Me filma pelo teto espelhado do meu quarto Me filma te empurrando Esse é o canal Só Bailão Me filma pelo teto espelhado do meu quarto Me filma te empurrando A piroca de quarto Me filma pelo teto espelhado do meu quarto Me filma te empurrando A piroca de quarto Tá calor pra caralho e ela me chamou pra fuder Tá calor pra caralho e ela me chamou pra fuder Tão gaiac e babazê Vou te pegar bolado Vou comer tua bucetá no ar condicionador Tão gaiac e babazê Vou te pegar bolado Vou comer tua bucetá no ar condicionador Vou comer tua bucetá no ar condicionador Vou comer tua bucetá no ar condicionador A joelha faz biquinho me olhando Ela faz pose A tua mãe sabe que tu mama até hoje A tua mãe sabe que tu mama até hoje A joelha faz biquinho me olhando A tua mãe sabe que tu mama até hoje A joelha faz biquinho me olhando Ela faz pose A tua mãe sabe que tu mama até hoje Logo agora que ele tá estourando Cê acha que a menina por isso que ela tá assim Voroçada Querendo o louco dar pra cê Mas ela é minha fã E quer deixar registrado